Faz o giro, tanto para o lado esquerdo como para o lado direito Muda o giro para os dois lados, tá bom? Tá bom, tá bom Meu passe, apeleração por trás, sai em outro, sai em outro Calma, o pique é só na passagem por trás O pique é só na passagem por trás, aqui dentro do bloco tranquilo O pique é na passagem por trás Muda o giro para o lado direito e o do giro para o lado esquerdo Vamos aumentando um pouquinho a intensidade do aquecimento Vamos aumentando um pouquinho a intensidade do aquecimento Passe e outra passagem Muda o giro para o lado e o giro para o outro Vamos aumentando um pouquinho a intensidade Passe e outra passagem Passe e outra passagem Passe e direita, passe e esquerda Qualidade Aprende o passe naico, aprende o passe naico Vamos a intensidade do aquecimento Atenção, funcionou Passe e outra passagem Passe e ultrapassagem Ok Com qualidade o passe E vai ter ficando na ultrapassagem Assim, depois da ultrapassagem, soca tranquilo Passe e acelera Passe e acelera Comience Passa e acelera Passe e normal Quatro quilômetros, vamos ter no back Quatro quilômetros Eu, bola do chão branco Pessoal, agora nós vamos ter que analisar isso, não vai ficar confuso O azul vai receber uma bola, por exemplo, o Patrick recebeu lá do Luiz O Patrick vai conduzir, no toque livre, procura algum colete aqui que seja sem a bola Faz, não, qualquer um, faz uma tabela e aí você vai entregar no Pedro Por exemplo, aí você sai, vai receber a bola do Guilherme Então, alguns vão estar trabalhando essa bola com condução, vai pegando o cara Achei o Iago, fiz uma tabela com ele, aí o Iago vai lá, pega uma bola, vem e faz uma tabela com o Fernando Então, é tabela e entrega, pega, tabela e entrega, pega, tabela e entrega Vamos lá? Vamos lá Pega, tabela e entrega Faz a tabela Faz a tabela E alguém vai ficar sem bola Precisa ter pressa pra pegar a bola Precisa ter pressa pra pegar a bola Precisa ter pressa pra pegar a bola Domina bem, passa bem Achei a tabela, achei a tabela Achei a tabela Isso, chama Luiz Pega a tabela e entrega Pega a tabela e entrega Pega a tabela e entrega Vamos trabalhar Isso, movimento Pegou, tabelou Pegou Pegou Achei a tabela Perdeu Não é que todo mundo quer chacar com bola Segura um, dois, sem a bola pra fazer a tabela Depois ele sai, pega Vem, trabalha a condução, tabela, entrega Vamos lá Pegou Pegou Achei a tabela Recebeu Tabelou Pegou Achei a tabela Recebeu Tabelou Pegou Vamos lá, crescendo bem Achei Pegou 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 Isso, Vizinho Vamos trabalhar Pega a tabela e entrega Pega 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 Deu! Bola no chão, branco! Branco, bola no chão! Repete o caminho! A gente vem! 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 A gente vem, Diego! A gente vem, Fernando! Vamos ver como está isso aí! Para trás! Chuta cruzado, gira o tronco bem lateral! Chuta cruzado, gira o tronco bem lateral! Rotaciona bem o tronco! Alonga bem! Rotaciona bem! Lá em cima o chute! Lá em cima o chute de peso! Lá em cima! Alonga bem! Isso Diego! Conjeção! Alonga bem! Vem dobrado! Rotacionando para dentro e para fora! Flexiona e rotaciona! Para dentro e para fora! Alonga bem! Andor Diego! Alonga bem! Alonga bem! Pessoal! Agora nós vamos começar! Nós vamos trabalhar muito a força! Livre! A manutenção da bola! A proteger! Então vocês vão receber! Esse! Por exemplo! Fernando entregou a bola no interno! Ele vai entregar! Ele vai entregar! Ele vai entregar! 1, 2, 3! Aí ele vai entregar! Aí ele sai! Pega a bola do Diego! Ele vai entregar! Ele vai entregar! 1, 2, 3! Ele vai entregar! Ele vai entregar muito! Drip e condução! Drip e condução! Tá? Então procura trabalhar! 1, 2, drips aqui dentro! Pega a bola! 1, 2, 3! Drip! Pega a bola! Domina bem! Conduz no drips! Conduz no drips! Pega a bola! Nós vamos usar muito essa manutenção da bola com o drips! Fica muito pra outra! Pega a bola! Pega a bola! Esta nietra! Aceita é toda a bola! Ta trabalho no drips! Raio do drips! Fica uma bola! Acabou! Fica em cima um pouquinho mais Fica! Fica em cima! Deva! Perdeu! 3, 2, 3! Atenção Bora, trabalhar Identifica bem o branquinho, trabalha o drible O branquinho já não vai usar tanto o drible Não vai usar nada o drible Trabalha o drible Aquece bem Aquece bem Trabalha a manutenção da bola Mudando a direção Domine a bola sempre perto A bola sempre perto Usa a perna direita, usa a perna esquerda Vamos aumentar Vamos aumentar Vamos aumentar Vamos aumentar A bola sempre perto Vamos identificar sem a bola agora Vou deixar a bola aí de lado Aqui dentro, vamos trabalhar Aqui, aqui, vai direção E o Diego, o Guilherme também Eu não quero pique no marco, no marco dos três O restante eu quero pique Aí você vai Toca lá no marcão, sai, muda a direção Toca no Luizinho, muda a direção Bem no ar, sai Toca lá no arco Ixi, muda a direção Chega no cara Toca e sai, toca e sai Rápido 15 segundos Tá? Atenção Bora, trabalhando Acelera bem Tente fica bem Tente fica bem Tente fica bem Toca, faz a minha direção E cai 5 segundos 5 segundos Acelera bem Acelera bem Rapidinho Verteu, branco Beleza, Fernando? Beleza, Diego? Atenção Rápido Fica Tente um segundo Acelera bem Cinco segundos Cinco segundos Faz a mudança de direção Cinco segundos Três Dois Fica Tente um segundo Acelera bem O que está lá Tem o que ir Vai tirar o fone Pode tirar o fone Pode tirar o fone Pode tirar o fone